Olá pessoal, aqui é a Kika e eu quero falar de novo sobre o filme do Deadpool. Depois que eu fiz o meu outro review, eu li o comentário de vocês, conversei com alguns amigos sobre o filme, assisti alguns reviews de pessoas que eu confio na opinião e eu percebi que eu provavelmente fui injusta com o filme, então eu achei que eu devia fazer esse outro vídeo pra falar um pouco melhor do que eu pensei e do que eu entendi sobre o filme. Bom, eu quero mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem, a quantidade de revistas que eu tenho do Deadpool que eu não li. Eu tô numa que toda a revista do Deadpool que sai, as da Panini, claro, aqui no Brasil, eu compro. Essas, por exemplo, essa sequência aqui, essas aqui que são mais fininhas, é da Nova Marvel. Essas eu nem sei do que se trata, eu não li nenhum volume, nenhum, nem o 2, 3, não li nenhum. E essas aqui, essas que são maiores as edições, eu estou lendo, li algumas já e não gostei muito da história. Mas eu continuei comprando mesmo assim. E aí você pode me perguntar, Kika, por que você continua comprando uma série de revistas que você não gostou tanto assim da história? E a resposta, nesse caso, é que eu percebi que pro Deadpool, eu não ligo pra história. Pro Deadpool, a história não importa, porque eu sei que qualquer que seja a história, boa ou ruim, o Deadpool vai ser sempre foda. E eu sempre vou dar risada com ele, vou sempre me divertir com ele. Então, pode ser qualquer tipo de história que esteja no quadrinho, a minha diversão é garantida pelo Deadpool. É por ele que eu compro e é por ele que eu gosto de ele, não pela trama. Não é como, por exemplo, uma Guerra Civil, que honestamente podia ser o Patati versus o Patatá, ao invés do Iron Man versus o Capitão América. O que importa na Guerra Civil é a história e não os personagens. E aí eu parei pra pensar, por que que eu encaro o quadrinho assim e não pude encarar o filme assim? Por que que no filme eu exigia uma história incrível pra gostar do filme e nos quadrinhos eu não exijo isso? Nos quadrinhos eu leio pelo Deadpool e aí chega na hora do filme e eu acho que o filme tem que ter uma história incrível. Eu fui muito injusta nesse aspecto, porque não é isso que eu espero do Deadpool e não acho que é isso que as pessoas esperam. As pessoas querem ver o Deadpool dentro de uma situação e não uma situação foda pro Deadpool ser inserido. Então, eu fui muito injusta com o filme em esperar uma história muito incrível e achar que a história não ser incrível desmereceu o filme. Na verdade, eu acho que não. Não desmereceu porque o que importa do filme é o Deadpool, não a história onde o Deadpool está inserido. Nos quadrinhos eu encaro desse jeito e foi muito errado da minha parte não encarar assim nos filmes também. E falando agora, até mesmo da história, um amigo meu comentou comigo que pra ele, no entendimento dele, ter usado a história de salvar a mocinha no final do filme foi quase que uma crítica aos filmes super-heróis. Uma zoeira com os filmes de super-heróis que saem que são sempre nesse mesmo tema, como eu falei no outro vídeo. Todos os filmes do Homem-Aranha foram assim, o filme do Wolverine foi assim. Então, talvez tenha sido uma cutucada nos filmes de super-heróis que ficam sempre com essa mesma ladainha de uma forma diferente do Deadpool. Então, na verdade, esse vídeo é só isso. Eu só queria me redimir do que eu falei no vídeo passado, assumir que eu... Na verdade, eu acho que eu fui levada muito pelo hype e como eu não saí do cinema com a mesma empolgação que muitas outras pessoas, eu fiquei achando que precisava ter um motivo pra isso. Eu fiquei pensando demais no filme, sabe? Quanto, na verdade, eu devia só ter aceitado a reação que eu tive sem comparar com a dos outros e aceitar que eu gostei, sim, do filme. Apesar de não ter saído de lá dando cambalhota mortal e gritando apenas os pulmões que der de pôr a melhor coisa que tinha acontecido no cinema, eu ainda gostei do filme, eu não precisava ter ficado pensando tanto em um motivo pra eu não ter saído dessa forma do cinema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a minha loucura aqui de opiniões. Mas é isso. Muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na próxima. Tchau!